Foco no Afeto de número 322, tema de hoje, para amoroso é só pra amar, e já é muito, não que não caiba mais do que o amor, o que tem de superior ao amor? O amor é tão grande que ele em si inteiro, ele é tão grande que caberia um monte de coisa, mas já tá bom demais, a gente não precisa incrementar com alguma invenção do ego uma relação amorosa, uma química amorosa, um entendimento gostoso, aquela comunhão de alma, não precisa, não precisa dessa incrementada, porque na verdade não vai ser uma incrementada, vai ser uma denegrida que a gente vai dar na relação, porque a invenção do ego em relação ao amor é justamente o caminho contrário, o ego é pra ficar quietinho, aí vem o amor indicando o que é pra fazer e o ego escuta e faz, é exatamente o contrário, então para amoroso é feito pra amar, acontece o amor ali, e o que que a gente faz com o amor? Ama! Par amoroso é pra amar, só, e já é muito, nós vamos falar aqui de relações funcionais, em outros vídeos eu já falei bastante sobre relações funcionais, mas essas relações funcionais explícitas, ok? Relações funcionais em que há um contrato entre o par ali, você serve pra isso, você tem essa função de me promover socialmente, por outro lado você tem essa função de trazer uma autoestima que eu não tenho, essas funcionalidades inventadas pelo ego, e que só dão cada vez mais encrenca, disso a gente já está cansado, inclusive aqui quem frequenta o Foco no Afeto pode até já estar cansado de saber isso, ok? Mas não é disso que a gente vai falar hoje, nós vamos falar dessa funcionalidade no nível inconsciente, ok? Tem essa funcionalidade explícita, o par funcional, funcional está ligado a poder, quando o poder entra pra uma porta o amor sai pela outra, pro amor poder voltar o poder sai e volta o amor, isso a gente fala direto aqui, agora existe o impulso da funcionalidade no nível inconsciente, é disso que a gente vai tratar hoje, porque é uma coisa mais sutil, subrepetícia, é uma coisa ladina, a gente não percebe e de repente a gente está passageiro dessa história e não é nada gostoso, não é nada agradável, não é? Eu vou usar aqui duas figuras, a mulher dominadora e o homem submisso, poderia ser o contrário, poderia também ser, quando falo de mulher e homem, eu posso estar falando de um casal homo, tanto masculino quanto feminino, sim, ok? Porque numa relação homo você pode ter em algum momento a predominância da ânima, que é a alma feminina, vamos dizer assim, em um, e por outro lado a predominância do ânimos, isso varia também, é dinâmico, de repente no casal homo, também no casal hétero, existe essa transição, é que eu vou fazer a coisa bem estática, pra facilitar o estudo, mas eu quero que vocês entendam que eu estou considerando que isto acontece com todos os gêneros, em todas as pessoas que participam de uma relação digamos a dois, poderíamos falar sobre relação a três também, mas a explanação seria um pouco mais complicada, então eu conto com a boa vontade de vocês pra extrapolar, você que está vivendo uma relação a três, a quatro, a oito, não sei, então pra você extrapolar, ok? e vai dar pra extrapolar tranquilamente pelo que eu vou falar aqui, então a título de exemplo, mas não a título de modelo, pra não encair naquela coisa de normativo, hétero normativo, homo normativo e tal, não tem norma, aqui no foco no afeto não tem norma, o importante é o afeto, o foco aqui é no afeto, então vamos pegar essa figura, pode ser homem, pode ser mulher, mas eu estou pegando aqui a figura da mulher dominadora e o homem submisso, ok? Repito, o homem não tem que ser necessariamente o dominador de uma relação, isso não seria o normal, o natural, porque não tem normativo, não tem nada, não tem normal aí na história, tem configurações, e a mulher também não tem que ser submissa, isso é do passado, porque pelo social, como uma perversão do biológico, pelo social havia essa dita, essa norma, principalmente por causa do pavor do homem em relação a libido feminina, existia, existe ainda um pavor, um pânico em relação a intensidade da libido feminina, que é gigantesca, isto é um poder amoroso, não é um poder destrutivo, não é um poder dominador, é um poder que a mulher tem, e aí o homem interessado nas sociedades patriarcais, muito preocupados com o domínio do poder da libido da mulher, logo começava a dar nome feio pra coisa bonita, pra reprimir a mulher, pra que prevalecesse o poder da dominação, a princípio logo de cara a primeira coisa é a dominação do homem sobre a mulher, ok? E aí as igrejas falando que a mulher tem um demônio no corpo, não sei o que, aquele monte de baboseira, meu Deus do céu, a mulher tem um Deus, a criação na mente, na alma, no corpo, se alguém tem mais acesso ao amor, a gente está cansado de saber que é a mulher, ok? Isso não necessariamente acontece atualmente de forma genérica, mas se alguém tem mais acesso à amorosidade é a mulher, tanto que quando se fala de afeto a maioria das pessoas que procuram o assunto, ou se inteirar do assunto ou participar são as mulheres, ok? Enfim, isso é quase que uma outra discussão, mas apenas pra esclarecer aqui, a percepção que eu tenho da questão masculina e feminina, quanto ao afeto, quanto à ânima, quanto ao ânimos e quanto à libido, não existe superioridade e inferioridade em nenhuma das duas partes, ok? Não existe, o que eu estou dando aqui de exemplo hoje, o que eu vou falar hoje aqui, apenas pra exemplo vou usar aqui a figura da mulher dominadora e do homem submisso, ok? Muitas mulheres se queixam de homens bonzinhos demais, que aceitam tudo que elas decidem, eles não se impõem, eles não são tão viris assim, então muitas mulheres se queixam disso, ok? E permanecem nessas relações, permanecem queixosas nessas relações, eu não estou falando daquela mulher que se queixa disso, está havendo uma prevalência de homens que tem essas características bonzinhos demais, que aceitam tudo o que elas decidem, eles não se impõem, não são tão viris, e a mulher está na dela, ok? Co-criando a presença de um homem que ela goste da, que ela goste da postura da bondade, mas não bonzinho demais, homens que conversam com elas, não aceitam passivamente tudo o que elas decidem, ok? Homens que se impõem mas sem entrar na dominação, ok? E homens que exerçam a virilidade, então, esta mulher que não permanece queixosa, apenas observa que isso acontece com alguma frequência e fica na dela, co-criando a presença de um homem que ela acha interessante pra ela, ta bom? Esta mulher que eu acabei de escrever não é o que eu estou falando, eu estou falando daquela que condena isso nos homens, acaba atraindo homens para si, porque será que atrai homens com essa configuração pra si? Tem um motivo, é disso que nós vamos falar, ok? e se queixam, e permanecem queixosas nas relações, ta? Por outro lado, muitos homens submissos se queixam de mulheres mandonas, aquelas mulheres que costuma se chamar de caráter fálico, arrogante segundo William Reich, ok? Mulheres que adquiriram, que assumiram predominantemente uma postura viril masculina, não que a mulher não possa ser em algum momento viril, não que a mulher não possa exercer o ânimos que a alma masculina deve fazer isso a bem da saúde dela e de todos nós, ta? Mas que aquela mulher que assumiu sistematicamente essa postura pervertendo assim, e eu estou dizendo quando perverte, não estou dizendo que assumir isso significa que perverte, quando isso perverte o exercício da feminilidade dela, a ponto de prejudicar a si própria, ok? Isto é relativo e subjetivo a cada mulher, não é? Então por outro lado existem muitos homens submissos que se queixam de mulheres mandonas, que não respeitam a sua virilidade, mulheres que em geral se tornam mais dominadoras do que eles na relação, veja bem, homens que se queixam do fato de a mulher se tornar mais dominadora do que ele, quer dizer que ele parte do princípio também, este homem do qual eu estou falando, que ele tem que ser dominador, é equívoco, ok? Ninguém tem que dominar a relação, se há um domínio é dos dois, mas não existe o dominador, ok? E o submisso na história, o par complementar não existe, a bem da saúde não, então muitos homens que se queixam disso, mas permanecem na relação, não é aquele cara que percebe isso na forma preconceituosa, a mulher adulta está muito mandona, não respeita a virilidade da gente, elas acabam se tornando mais dominadoras na relação e tal, e o que que vai fazer? E aí o cara permanece nisto que ele julga, ainda que equivocadamente digamos, como um problema, um erro, e o cara permanece, a questão é a permanência em algo do que ele discorda, ele se submete, percebe? Ok? São homens submissos no caso, né? Ora, se essa relação chegou ao ponto dessa queixa ter motivos para existir, é porque faltou percepção de uma parte e de outra parte, nos dois exemplos que eu dei, tanto da mulher quanto do homem. Uma ou ambas as partes sentiu que a relação é interessante sob outros pontos de vista funcionais, e tem interesse em manter a relação por conveniência, ah ele é um babaca, um bundão assim, mas olha o cara faz tudo o que eu quero, é um escravo de luxo que eu tenho, ah ela é mandona e tal, nossa mulher fálica, costuma-se dizer mulher pintura de um jeito bem grotesco, mas pelo menos ela faz as coisinhas, as obrigações dela ela faz direitinho, que é uma visão extremamente machista, mas estou falando deste quadro, desta mente atrapalhada, ta bom? Então quer dizer, a pessoa se queixa mas se mantém numa relação dessa que ela já declarou que não gosta, porque que ela se mantém? porque tanto ele no caso da mulher que é a mandona, vamos dizer assim, a mulher dominadora, ela poderia não ter uma relação dessa, não pera aí, vou achar um cara que seja legal pra mim, um cara que poxa eu viva numa harmonia com ele, não tem que dominar, que ser dominado, não tem que ser submisso, e da mesma coisa, do mesmo jeito o cara, no entanto eu estou me referindo àquelas pessoas que se mantém nessas relações, por que será? Ela pode reclamar, ele não tem pegada, ele não tem personalidade, mas faz tudo o que eu peço, tudo o que eu quero, antes mesmo de eu pedir, é um escravo de luxo, justificando com esta última frase, a manutenção da relação, ficar nesse formato assumindo que a relação é a si mesmo, e ficar se queixando, é pura resignação, e resignação não faz bem pra ninguém, é aceitar que se vai passar a vida engolindo sapos e mais sapos, ok? Por que a resignação? Alguma coisa dentro da cabeça dessa mulher, e também do homem, no caso oposto, nós vamos falar daqui a pouco, alguma coisa está dizendo que não fica aí, é chato, não é totalmente satisfatório, a sua libido não fica resolvida, você não é percebida como um ser amoroso, você não é atendida nas suas necessidades de mulher, mas fica aí porque é menos pior, e a pessoa fica, e vai na resignação, gente resignação é aquela aceitação incondicional sem a reflexão, não estou dizendo que a reflexão é fruto de um pensamento, vou pensar a respeito, é principalmente sentir, meditar, no estado meditativo você sentir a intuição vem e fala, e você percebe porque que está naquela encrenca, então este quadro que eu estou pintando aqui, dessas pessoas, essas pessoas não entram em reflexão, repito, reflexão é uma característica básica humana que nos difere basicamente dos outros animais, que está sendo tirada com muito esmero por parte do poder financeiro que ora nos escraviza, essa escravidão é exercida através da mídia, a gente sabe disso, não é? Tira a capacidade de reflexão, fala, você pode escolher qualquer cor, esta ou esta, olha aí você tem muita escolha, e outra cor? E no fundo, no fundo fala, pode escolher qualquer cor mas as duas são uma cor só, fazem parecer que são cores diferentes, no fim das contas o resultado é o mesmo, dominação sobre você, sobre mim, sobre todos, do ponto de vista material, e também eu considero material, ideológico, religioso, psicológico e por aí fora, a reflexão é que faz, a nossa capacidade de reflexão que a leitura traz uma música, digamos uma música erudita, uma música clássica, a história tem um, meu Deus do céu, um arsenal absurdo de músicas pra você, que convidam a reflexão, e é muito profundo, não estou falando que a música que não conduz a reflexão é um lixo, não é isso, tem música pra tudo que é hora, né? Quando você ouve música só pra anestesia aí tem algum problema, tá? Lógico, você curte a sua música erudita, mas de repente você vai ouvir uma música lá que é mais simples, uma coisa mais pra entretenimento, agora quando é só isso, só isso, e você nem lembra que existe, você nem é lembrado, é retirado do seu acesso as outras músicas que te dão a capacidade de expansão, de reflexão, aí tem problema, e é isso que está acontecendo, né? Então ficar nesse formato, assumindo que a relação é assim mesmo, e ficar se questionando é pura resignação, resignação é tudo que este poder que eu estou falando quer de nós, a gente aceita sem questionar, então a gente passa a vida engolindo sapo, a vida é assim mesmo, por outro lado ele, agora vou falar a mesma coisa o espelho no caso do homem, ah ela é assim dominadora, ela nega minha masculinidade, ela me desqualifica, mas ela cuida de mim, ela administra a casa de uma maneira maravilhosa, ela trabalha, puxa vida, não é? Vale a pena, né? Vale a pena, vale a mesma afirmação que eu fiz na questão dela aqui, ficar nesse formato assumindo que a relação é assim mesmo, e ficar se queixando é pura resignação, resignação não faz bem a ninguém, é aceitar que se vai passar a vida engolindo sapos e mais sapos, a queixa, essa queixa, o hábito de ficar se queixando, só pra dizer pra gente mesmo, olha eu não estou conformado, eu estou me queixando, eu estou me queixando, eu não faço nada, então eu estou conformado, eu estou resignado, mas só pra não parecer que eu estou completamente passivo, porque é muito vergonhoso, então eu me queixo, me queixo, afinal, porque isso, não sai da lesma lerda, eu estou na mesma coisa sempre, é só pra uma aparência de, oh eu se revolto, hein, eu se revolto, né? ta bom, me engana que eu gosto, essa queixa sistemática acontece quando existe por trás dela a equivocadíssima expectativa de que o outro mude, existe também aí, atrás dessa sistemática queixa, que a gente sabe que é infrutífera, inóspita, existe aí a equivocadíssima expectativa de que a outra pessoa mude um dia, ou de que ele ou ela venha a ser o que não é, a gente quando quer ficar numa situação, aquela tal da zona de conforto que eu chamo de zona desconforto, pra justificar ficar estagnado ali naquela água podre, suja, fétida, imunda, quando a gente decide ficar parado ali, meu Deus do céu, a gente fica parado pra justificar aquilo ali, ah mas tem que ter paciência, poxa vida não é assim, as pessoas não mudam do dia pra noite, já faz quinze anos mas também, poxa vida né, isso demora, não é uma coisa que acontece assim rapidinho, meu Deus, me engana que eu gosto, atrás disso tem uma jogada lá no inconsciente, que é o maior arapuca que existe, a queixa acontece quando há a equivocadíssima expectativa de que o outro mude, de que ela ou ele venham a ser aquilo que não são, ninguém vem a ser aquilo que já não é, ok? Então de repente um ta com o outro, e o outro tem um jeito lá, ou submisso ou controlador, mas gostaria que mudasse, nenhum dos dois está vivendo a si próprio, porque tanto o controlador quanto o submisso estão fora de si, os dois, estão vivendo uma outra coisa, não tem autoconhecimento, não tem percepção de si próprios, estão vivendo personagens, ok? geralmente impostos já pré preparados pela mídia, né? parece até que tem uma lojinha, escuta, me dá, solta aí um personagem assim, assim, assado, e sai de lá da loja vestindo o personagem, não é? a gente começa a fazer esse jogo do, ah, vamos esperar que a pessoa mude, não é? mas a gente não ta percebendo, ou não quer perceber que a pessoa se mudar, ela não vai mudar em direção aquilo que eu quero, eu equivocado quero, não, ela poderá fazer o personagem, se eu pressionar, se de repente eu tiver poder, aí muda, do submisso passa a ser o controlador, mas aí é afastamento de si próprio do mesmo jeito, ou a pessoa vai mais pra sombra, ou ela intensifica o formato desse personagem controlador ou submisso, depende, ou então cai uma ficha e ela começa a ir pra si própria, aí quando começa a ir em direção a si próprio, o outro começa a se assustar, mas essa mudança aí eu não to entendendo, porque é pra mudar, pra deixar de ser controladora, e passar a ser submisso como eu, e a pessoa vai pra um lado que não é uma coisa nem outra, geralmente a pessoa descobre sei lá, a meditação, descobre alguma coisa, ta lendo algum livro interessante, e começa a fazer uma mudança, o outro morre de pavor, o que que você ta lendo, o que que você ta vendo aí, porque vai perder, ainda que sendo o submisso ele vai perder a noção do outro, porque em sendo o submisso de alguma forma ele ta controlando, por incrível que isso possa parecer, ele faz o personagem complementar pra manter aquilo ali, percebe? o submisso tem também um poder de controle, justamente pela parecência de não controlar, por dar a entender que está aceitando a escravidão por parte da outra pessoa, aí vem a pessoa indo pra um lado que nem da submissão e nem do controle começa a ficar apavorado, e de repente se essa pessoa se descobre uma outra coisa completamente diferente, o que que eu vou fazer aqui? porque eu conheço só controle ou então submissão, se não for uma coisa nenhuma eu to ferrado, acabou, acabou o casal e acabou a minha possibilidade de... nós vamos falar já já, que é o que eu to fazendo nessa relação que eu não sei inconscientemente, é um processo inconsciente, conscientemente eu não sei, mas da aquele medo da perda, antes de falar disso um lembrete, mulheres dominadoras e vale pra homens dominadores, queixosas, mulheres dominadoras queixosas, vale pra homens dominadores queixosos, e homens submissos e vale para homens dominadores, homens submissos queixosos, vocês simplesmente estão com as pessoas erradas, é só isso, tendo em vista a saúde vocês estão com as pessoas erradas, é um equívoco, tendo em vista a doença vocês estão com as pessoas certas, nós vamos falar disso já já, uma mulher pode ser dominadora para um determinado homem, mas ser um docinho para um outro tipo de homem, não mudando em nada o seu jeito, não mudando em nada o seu jeito, é o jeito dela, digamos que isso não é a versão saudável, ok? ela não desenvolveu o caráter dominador atendendo a uma disfunção, a uma doença, ok? a um trauma, então uma mulher pode ser dominadora para um determinado homem, mas ser um docinho, o mesmo comportamento, ser um docinho para outro tipo de homem, para outra configuração, e o homem pode ser mole para uma determinada mulher, mas pode ser um garanhão para um outro tipo de mulher, na versão saudável, estando este homem na versão saudável, isso aqui é uma abordagem que considera que ambos estejam na versão saudável, é muito relativo, se a pessoa está de verdade ali na relação, ela entrou na relação e encontrou de repente uma pessoa dominadora ou submissa, que não é saudável nem para um lado nem para o outro, tendo em vista a saúde, claro, não é saudável, tendo em vista a doença então atende a doença, um vira muleta do outro, os desencontros acontecem quando há auto sabotagem na busca pelos parceiros, e aí? Como é que sai dessa? Ao primeiro sinal de desafinidade, tchau, não entra, não mantém, existe uma tentação que vem sob a forma de ansiedade, e é sombra, é doença pedindo passagem, aí... aí entra naquele tipo de relação em que por exemplo a mulher se vinga da figura masculina, figura masculina esta poluída por exemplo pelo pai que teve, ela se vinga da figura masculina na pessoa do parceiro, e por outro lado o homem se sujeita a mãe autoritária na pessoa da parceira, então quando uma mulher dominadora procura um homem submisso em geral é pra poder odiar, se sujeitar, e se vingar do pai bunda mole que tem, na pessoa do homem submisso que ela contratou, porque ela não vai poder fazer isso, odiar o pai, imagina, continuar se sujeitando ao pai nem pensar, se vingar do pai nossa, inimaginável, então contrata lá o bunda mole 2, e pum, é atendimento a doença, ok? é isso que eu queria dizer o tempo todo que eu falava, nós vamos ver isso já já, é isso que eu estou falando, é disso que eu estava falando, quando um homem submisso procura uma mulher dominadora é pra poder odiar, se sujeitar e enfrentar a mãe autoritária e castradora que tem na pessoa desta mulher dominadora que contratou, porque ele, repito, é o mesmo caso né, ele não pode odiar a mãe, nem pensar, é pecado mortal, sacrilégio, é inferno pra toda a eternidade, ele não pode mais se sujeitar a mãe porque não aguenta mais, e ele não pode enfrentar essa mãe autoritária, de jeito nenhum, então ele contrata uma castradora, ok? como a mãe dele, uma mulher que tem um temperamento que pra ele será castrador, ok? e se vinga da mãe nesta pessoa dominadora que ele contratou pra isso, ou seja, ao invés de resolver a questão com a figura feminina lá dentro, e a mulher ao invés de resolver a questão com a figura masculina lá dentro, antes de entrar em relação afetiva, já foi, nossa, eu mato um, é você, põe um X na tua cabeça, é você, vem cá, Vem cá que eu vou dar um beijinho, vem! O afeto aí gente, só depois de muito trabalho de autoconhecimento, existe aquelas relações funcionais conscientes, eu falei logo no comecinho, de uso explícito de um em relação ao outro, ok? Aquele casal pro forma, pra frequentar festas, pra frequentar clubes, pra mostrar um status social, desfilar um status social, pra partir daí fechar negócios e tal, com interesse puramente material, nada contra isso, porque isso pode ser feito de uma forma saudável, a questão aqui é quando a relação está focada nisso, então o poder entrou pra uma porta, o amor saiu pela outra, não é uma relação amorosa, gente se a gente for observar bem, de 100 casais que você vê, acho que 2 no máximo, se tanto, vivem uma relação amorosa, majoritariamente amorosa, o resto é tudo funcional, conscientemente ou inconscientemente, mas também existem, e é disso que nós estamos falando hoje, mas também existem aquelas relações funcionais, inconscientes, de uso implícito de um em relação ao outro, que é o que nós estamos falando, o cara contratou uma mulher, entre aspas, contratou uma mulher, que é igualzinho a mãe pra ele poder odiar, se vingar, etc e tal, então isso não foi feito de forma consciente, mas é uma relação funcional, e é isso que eu quero trazer aqui hoje, pra gente botar reparo nisso, aí, gente olha a importância de você fazer uma constelação familiar, pra você perceber essa tramitação macabra que existe na nossa cabecinha, verificar as crenças, por exemplo, num trabalho de Teta Healing, você fazer um tratamento com florais, fazer uma barra de access, por exemplo, fazer um tratamento de reiki, fazer uma massagem tântrica, pelo amor da sua libido, fazer uma terapia tântrica, a base de massagem tântrica, eu recomendo sempre o bendito Centro Metamorfose, gratidão imensa ao Nishok, que é o dono do Centro Metamorfose, vocês podem até pensar que eu ganho merchandising dele, mas não ganho nada gente, eu nem conheço ele, eu tenho uma profunda admiração, porque é um trabalho de uma coragem, eu prefiro dizer entrega, muito grande, porque, tudo isso que eu falei aqui de procedimentos terapêuticos, e muitos outros que eu também não falei, são preciosíssimos, nossa, aquele processo todo de uma cura em milagres, meu Jesus, que coisa maravilhosa, mas a massagem tântrica é aquela que esbarra na proibição, na repressão da libido, que na nossa sociedade tem freio de mão puxado pra tudo que é lado, tá, então a gente precisa se habilitar para o amor, a gente não está pronto, a gente acha que está pronto, ah mas a gente costuma pensar assim, ah, bom, eu vou encontrar um grande amor, aí vai resolver todas as questões que eu tenho, nossa, porque o amor cura, cura mesmo, mas você está preparado pra viver? minimamente preparado pra viver o amor, em geral não está, sem inteligência emocional, sem maturidade emocional, sem perceber o que é uma relação digna, uma relação indigna, sem entender a questão do segredo do amor é o segredo, em que instância, em que nível você vai utilizar esse recurso, sem perceber o que é uma entrega amorosa, sem conhecer em profundidade a sua própria libido, seu próprio corpo, não tem como, depois que você habilitou o seu amor com você mesmo, ok, você pode começar a pensar na vivência amorosa com o outro, aí você vai ter que ver onde eu estou usando o poder na relação com o outro, o poder dominador mesmo, o poder controlador, o poder não saudável, porque tem o poder do amor que é extremamente saudável, mas isso é preciso que haja um mínimo de autoconhecimento, aí o amor vem curando um monte de coisas, mas você tem que estar preparado pra você jogar fora aquilo que é muleta, e distinguir o que é muleta do que é estrutural, porque você joga a muleta fora você cai no chão, ah mas isso é uma muleta, eu reconheço, estou percebendo que é uma muleta, vai dar um trabalho, vai ficar de pé de novo, psicoterapia e tal, não sei o que, mas você tem que perceber, pra isso você tem que estar habilitado, pra isso você tem que conhecer, ter o mínimo de autoconhecimento, pouquinho, mínimo, meditar, fazer aquilo que eu chamo de faxina emocional através da meditação, a meditação faz uma faxina, se você pratica a meditação, digamos diariamente, você está todo dia fazendo uma limpeza no seu inconsciente, e o mais bacana, você está abrindo este canal da intuição, da percepção, da sabedoria, pro teu ego, pra você fazer as coisas que você precisa fazer, mas é você, não é o teu ego atrapalhado, ansioso, etc e tal, e fazer, gente na medicina integrativa, e mesmo a não integrativa, a medicina comum, recomenda muito que você faça o que? Exame periódico preventivo, poxa é uma beleza, você vai lá faz aquele, acho que chama PET scan, você dá uma escaneada no teu corpo e vê o que está acontecendo, então, não esperar pra fazer uma terapia quando você estiver com um problema, porque em geral assim, a gente deixa a casa que pegar fogo, a gente vai lá só pra apagar o incêndio são 5, 6 meses, ao passo que você chega num terapeuta, ele pergunta qual é a questão, olha eu não tenho questão nenhuma que eu saiba, mas certamente vivendo nessa sociedade doida, e eu sendo doidinho também, devo ter muitos problemas em andamento que eu não estou nem percebendo, então eu vim aqui pra ver isso aí, é preventivo doutor, por isso que eu estou aqui, que bacana isso, já pensou? não é maravilhoso você cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental, não estou dizendo que você seja um descerebrado, não é isso que eu estou falando não, é que todos os dias sistematicamente a gente é convidado a um comportamento absolutamente bélico com a gente mesmo e com os outros, aí sim você começa a se habilitar para o amor, por mais dinheiro que você gaste, por mais que energia que você gaste nas terapias vai sair muito mais barato do que se você deixar para cuidar disso quando estiver bagunçado, quando o treco estiver caótico, sai mais barato financeiramente, sai mais barato principalmente quanto a energia, quanto de vida você vai jogando fora sem perceber, com o corpo é a mesma coisa, se você vai lá fazer o seu exame preventivo, tem coisas que estão começando que você pode dar uma ajustada e tal e resolve, a gente não percebe, é quando tem uma dor, é quando tem alguma coisa, algum sintoma sério, quando você vai ver a coisa pode estar avançada, você pode ajustar ou às vezes nem dá pra ajustar, é a mesma coisa aqui gente, é a mesma coisa aqui, o que eu digo é o coração, é sabedoria, acesso a sabedoria, nunca é tarde pra você mexer, mas é legal você fazer o preventivo, porque todo mundo quer viver um grande amor, quem não quer viver um grande amor? Meu Deus do céu, quem não quer? Todo mundo, mas precisa se habilitar, precisa estar limpo né, quando você vai encontrar o seu amor, você não cuida da higiene física, que é básico, mesma coisa, tem que cuidar da higiene mental e espiritual, meditar, então você faz a sua higiene física total lá como você costuma fazer, e medita pra ir limpinho encontrar o seu amor, ir amoroso encontrar o seu amor, não espera, eu estou na pilha, eu estou virado no giraia, mas quando chega lá, parceiro, parceiro lá já me cura e tal, tudo bem, não, você não está indo pro hospital, você está indo pro encontro amoroso, só lembrando, gente, a gente precisa manter o foco, é a mensagem principal do nosso encontro de hoje, a gente precisa manter o foco no autoconhecimento, mantém o foco no autoconhecimento, que um dia esse treco de amor dá certo, para amoroso é só pra amar, só, só pra amar, e já é muito, já é muito porque é tudo, cura tudo, foco no afeto. Música 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 Obrigado.